Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esta bacalhoada. Olha como ficou um prato colorido, né? E delicioso pessoal. Linda né? Vamos à receita? Vamos precisar de quatro batatas médias. Eu gosto de usar cenoura pessoal. Pega aquele gostinho, é muito bom. Duas cenouras, mais ou menos uns 200 gramas de azeitona preta e azeitona verde. Três ovos. Aqui eu tenho 500 gramas pessoal. De bacalhau de salgado. Pimentão amarelo, vermelho, cebolas e tomates. Então, vamos começar colocando um fiozinho de azeite. Vamos dar uma refogada no bacalhau pessoal. Fritar um pouquinho de alho. Super prática essa receita, gente. O nosso bacalhau, como eu já falei, já está de salgado. Vamos fazeridentified. Então, não é securedana. Vamos fazer um fiozinho de água. Vamos fazer issozinho. Para lancer o como os sand recosórios de água e bor mega. Vamos fazer um para sombrar de água e água. Basta a gente foi todo gezinhada e organisations que usou isso. Vamos fazer isso aí? Vamos deixar por uns 15 minutinhos, ok pessoal? Se for utilizar o bacalhau com sal, vocês deixem de um dia para o outro na geladeira e mais ou menos troca duas, três vezes a água. Eu achei mais prático comprar esse. Comprar o de salgado. As batatas, eu gosto de dar uma selada primeiro no azeite. Colocar um pouquinho de sal. Ela fica mais saborosa. E aí Tchau, tchau. Essa bacalheuada, pessoal, fica sensacional. Todos os sabores ficam ali, incorporam, sabe? Nos legumes, é muito bom. Sai um pouco do tradicional, né, pessoal? Que é o peru, frango... Tchau. Tchau. O bom é porque o azeite já vai... A batata já vai pegar todo aquele sabor do azeite. Tem um pouquinho mais de trabalho, mas fica delicioso. Façam assim, pessoal. Lembrando que as batatas eu deixei cozinhar por 30 minutos. Elas ficam assim, ó, al dente. Olha que maravilha, pessoal. Tchau. Vamos lá. Vamos retirar. Vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Vamos lá. Vou dar uma leve refogada no pimentão. Ele fica mais saboroso. Vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Olha que explosão de cores e sabores. Vamos à montagem? É a parte que eu mais gosto. Eu gosto de usar cenoura, pessoal, porque é um legume que eu gosto muito e deixa um colorido muito bonito. Aqui tem duas cenouras. Deixei cozinhar por dez minutinhos. Olha que lindo tá ficando. Se não forem usar a cenoura, vocês utilizem um pouco mais de batata. Colocar só um pouquinho só pra dar aquele sabor. Olha que maravilha ficou meu bacalhau. Esse molhinho, tudo de bom, pessoal. Olha. Que maravilha, olha. Esse molhinho que solta. Hum... Vou jogar um pouquinho mais de cebola. Umas rodelas de tomate. Tá ficando bonito, né, pessoal? Tchau. Tchau. Vou colocar os pimentões. Fica um colorido maravilhoso, né pessoal? Olha. Vamos colocar azeitonas pretas. Azeitonas verdes. Ó, vamos. Ó. 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 O azeite, pessoal. Ó. Coloquem bastante mesmo. Ó. 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 Não ficou lindo, pessoal? Ficou maravilhoso, né? Agora, nós vamos deixar no forno por 30 a 35 minutos. Depois eu mostro pra vocês como ficou, ok? Olha que espetáculo de cores e sabores, pessoal! Nossa! Vamos preparar um pratinho? Acabei de fazer um arroz fresquinho. Olha, soltinho, fresquinho. Vamos lá? Que delícia! Olha! Olha isso, pessoal! Olha! A batata ficou maravilhosa! Olha! Que prato lindo, pessoal! Um bom dia a todos! Deus abençoe! Deus abençoe! Meu Deus abençoe! Um bom dia.